O Palio Fire ostenta o título de carro mais barato do Brasil e a versão Way, um pouco mais equipada, é uma opção bem interessante. Econômico, confiável, bem equipado e ainda ser o carro mais barato produzido no Brasil. Esses já são atributos do novo Fiat Palio Fire. Agora o modelo ganha uma versão ainda mais robusta, bonita, versátil em sua gama, a Way, preparada para rodar tanto em centros urbanos como também encarar diferentes tipos de estrada. O novo Palio Way, com quatro portas, tem diversas novidades. Entre elas, novas molas e amortecedores, além de uma suspensão mais elevada com pneus maiores. Tudo isso fez com que o veículo ficasse a uma altura mínima do solo mais alta, perto de 15 milímetros, em relação às outras versões. O design externo tem visual exclusivo, mais imponente e traz de série moldura nas caixas de roda, nova pintura cromada com contornos em preto brilhante, e na grade frontal, faróis bi-parábola com máscara negra e canhões cromados, protetores na parte inferior dos para-choques, pintura exclusiva na cor cinza metal e vestimento externo nas colunas na cor preto fosco e nova faixa Way nas portas. Internamente, ele traz novos tecidos com bordado exclusivo e novo quadro de instrumento com conta-giros. O novo Palio Way conta de série com airbag duplo, freios ABS com EBD, indicador digital com nível de combustível, retrovisores externos com comando interno e relógio digital. Como opcional, são oferecidos os seguintes equipamentos, travas e vidros elétricos, ar-condicionado, direção hidráulica, rodas de liga leve aro 14, faróis de neblina, rádio com entrada USB, entre outros itens. O Palio Fire Way traz novas opções de cores metálicas, como a vermelha opulência e cinza tellurium, somando um total de 10 opções de cores para o modelo. Na versão Way 1.04 portas, o Palio tem preço sugerido de R$ 27.860. Na versão Way 1.04 portas, o Palio Fire Way está novas opções de cores metálicas, o Palio Fire Way está novas opções de cores metálicas, como a vermelha opções de cores metálicas.